A CIDADE NO BRASIL Ai, quem me der a voltar, a gozar dos tesouros Da felicidade que eu tinha, quando era criança Ai, quem me der a sergar, sem voar no canal Só entre o pico e o feial, me quedar dividida Ai, quem me der a mão firme, no leme da vida Ai, este amor que me milha, me mata e faz mal Ai, quem me der a de novo as certezas e os medos Ai, quem me der a ter credos e não ser indiferente Ai, o amor passa ao ardo da vida da gente Ai, já o tempo se escoa como a areia entre os dedos A CIDADE NO BRASIL Ai, quem me der a sergar, sem voar no canal Só entre o pico e o feial, me quedar dividida Ai, quem me der a mão firme, no leme da vida Ai, este amor que me milha, me mata e faz mal Ai, quem me der a mão firme, no leme da vida